Então, meus amores, vamos colocar a nossa água aqui, 110 ml, junto com a nossa cenoura. Vou bater bem. Batemos, vou reservar aqui. Então, vamos à nossa receita, vamos colocar os nossos ingredientes secos. Aqui eu tenho 300 gramas de farinha de trigo, mais ou menos 3 gramas de fermento biológico seco. Vamos colocar 35 gramas de sal e 25 gramas de açúcar. Eu vou misturar esses ingredientes aqui. O nosso pão não contém ovos, não contém leite, não contém manteiga. Ele não é muito doce. Gente, é muito bacana. As criançadas que não comem cenoura vão degustar esse pãozinho maravilhoso. Aqui misturamos bem. Vamos colocar a nossa mistura de cenoura batida. Misturamos bem. Vamos colocar 30 ml de óleo. E agora a gente vai fazer a nossa massa. Aqui a gente vai ter que colocar a mão na massa, porque não tem como. E vamos trabalhando a massa. Vamos trabalhar ela na bancada, vamos lá. Vou colocar um pouquinho de farinha, para a gente trabalhar a nossa massa. Olha. Ela ficou assim. Agora a gente vai colocar no recipiente. Eu vou guardar aqui ela por uma hora, mais ou menos, até ela dobrar de volume e a gente vem sovar ela, tá? Então, até daqui a pouco. Voltei com ele já. Olha aí, ó. Agora a gente vai trabalhar ele. Eu vou sovar ele bem e a gente depois vai deixar no lugarzinho bem quentinho, para poder ele crescer, tá? Então, vou colocar aqui na minha bancada um pouquinho de farinha. E agora sim, vamos sovar o nosso pão de cenoura. Então, vamos lá. Então, meus amores, ó. Eu sovei ela bem. Ela ficou assim, ó. Agora a gente vai levar para descansar a nossa massa. Olha aqui, ó. Ficou muito bacana. Eu vou deixar no lugar bem quentinho, para ela dobrar de tamanho, tá? Então, vou colocar aqui. E vamos fechar. E eu já volto com ela já crescidinha, tá? Até daqui a pouco. Passou-se 40 minutos. Olha aqui como cresceu. Olha a belezura. Agora a gente vai fazer bolinhas desse nosso pãozinho de cenoura. Vamos lá? Enfariei a bancada. Vamos colocar a nossa massa aqui. Vamos abrir ela. Com a massa muito bacana, né, meus amores? Vamos fazer assim. Vamos cortar assim. Assim. Agora a gente vai fazer os nossos pãezinhos. Ó, fazer assim. Eu vou reservar. Eu coloquei uma forma com papel manteiga. Vou deixar aqui, ó. Vamos fazer todos. Gente, se você gostar, ó. Deixar um joinha. Se inscreva no canal. Deixa um like. Ative o sininho, que é muito importante. Aqui está. Agora, eu vou deixar crescer. Dobrar ele o tamanho. E eu já volto. Vou fechar aqui. Vou colocar uma toalhinha. E a gente já volta, meus amores. Ó, deixei aqui 40 minutos. Ele dá uma crescidinha. Ele cresceu bem. Agora, meu forno está pré-aquecido a 180 graus. E ele é um pãozinho de mais ou menos uns 20 a 25 minutos. Então, gente, eu fiz um coraçãozinho. Eu vou colocar aqui. Em cima. Deixa eu ver aqui direitinho. Eu vou colocar farinha. Farinha de trigo, né? Sobre. Olha aí, ó. Vou fazer em todos. Alguns acertam, outros não, né? Porque é muito pequenininho esse meu coração. Mas só pra fazer um charlinho aqui pra vocês. Então, ó, como ficou bonitinho. Olha aqui, ó. Agora, eu vou levar pra assar. E daqui a pouco eu volto. E mostro pra vocês a textura desses nossos pãezinhos de cenoura. Não foi leite. Não foi manteiga. Isso é muito bom. E nem ovos. Então, até daqui a pouco. Olha aqui o nosso pãozinho de cenoura. Agora, eu vou tirar da forma e vou mostrar pra vocês como ele ficou fofinho e que vale super a pena fazer. Olha aí, ó. Vamos lá? Aqui está. Olha aqui, ó. Que fofinho. Olha a maravilha. Eu vou cortar aqui. Olha, meus amores. A belezura de pão. Ficou bem assadinho. Deixa eu ver aqui ele. Olha. Meus amores. Desmancha na boca a maravilha desse pãozinho de cenoura. Hum. Então, fica aqui mais uma dica da cozinha amorosa da Amorinha. Esse super lanche com pãozinho de cenoura que fica super top. Então, meus amores. Um beijo. E até o próximo vídeo. Fui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.